Acontece hoje e amanhã aqui em Vitória da Conquista a 10ª Conferência Municipal de Assistência Social. O evento está sendo realizado no auditório do SEMAI e tem como tema para este ano a garantia dos direitos e fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. A gente realiza, antes da conferência, a gente realiza 18 pré-conferências. Elas são realizadas tanto na zona rural como na zona urbana. E nesses eventos, nessas reuniões, a gente discute e lá já vêm algumas propostas dos usuários. Aqui a gente só faz discutir e fortalecer, mas as propostas já vêm indicadas pela população. As experiências vivenciadas no evento integram uma das etapas da 11ª Conferência Nacional de Assistência Social, que será realizada no mês de dezembro, em Brasília. O congelamento dos valores destinados ao setor é um dos principais temas a ser discutido aqui. Na verdade, a economia reduziu bastante a questão dos repasses, a questão do financiamento realmente da política. Então, algumas dificuldades surgiram para a gente avançar, mas a gente acredita que isso é uma coisa momentânea e que futuramente a gente vai poder fortalecer isso aí.